Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Vamos preparar hoje uma receitinha bem saborosa, super leve e linda. Vai ser essa torta de legumes, gente. Olha que coisa bonita que fica. E é muito rápida e simples de ser preparada. Agora, se não faz parte da nossa família, clica aqui em se inscrever, marca o sininho para receber as notificações de receitinhas maravilhosas do OAS e deixa o seu like também no decorrer do vídeo. Agora vamos para o passo a passo dessa delícia de hoje. Então aqui eu tenho duas cenouras pequenas, uma abobrinha italiana pequena também e um chuchu pequeno. Eu vou descascar eles e ralar naquela parte mais grossinha do ralo. Prontinho, os três raladinhos aqui. Agora eu vou reservar os nossos legumes ralados. Aqui no liquidificador eu vou colocar seis ovos. Vou colocar um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta do reino. E vamos bater. Por último eu acrescento uma colher de sopa de fermento em pó para ajudar a nossa torta a dar uma crescidinha, para enchar os nossos ovos, né? Já que não vai farinha, os ovos que vai formar aqui a nossa massa. Tenho aqui uma forma untada com azeite. Vou transferir para ela aqui. E vamos levar para assar no nosso forno já pré-aquecido a 200 graus por cerca de 35 a 40 minutos e voltamos já já com essa receitinha maravilhosa de hoje. Olha, gente, como fica bonita essa torta. Vou colocar ela aqui em outro lugar. Tentar desenformar ela aqui agora, para a gente ver aqui como fica por dentro. Vejam como fica charmosa essa torta. O cheiro aqui está bom demais. Agora é hora da gente cortar e experimentar um pedacinho dessa maravilha, né? Olha, super assadinha. Perfeita, gente. O cheiro divino como sempre. Agora é hora, né? Não tem jeito. Tem que experimentar essa delícia aqui para contar para vocês o resultado. Gente, maravilhosa. Nossa, muito gostosa. Mesmo para quem não gosta de legumes, aqui não dá nem para perceber. Fica totalmente assadinho. A massa do ovo prevalece o sabor maravilhoso juntamente com legumes. E o tempero colocado aqui. Vou comer só mais um pedacinho para falar com vocês se está bom realmente. Deixa eu confirmar se está bom mesmo. Isso é desculpa de quem não quer parar de comer uma gostosura dessa. Espero que tenham gostado dessa receitinha maravilhosa de hoje. Não esquece de deixar o seu like. Quem chegou até aqui não deixa o seu like. Ainda deixa o seu like, que é bem importante. E você que chegou aqui e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva e marca o sininho para receber notificações de maravilhas igual a essa. Agora eu vou ficar para quem me deliciando até acabar. Tchau. Bom demais. Que delícia.